Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição falando, Camila, do temporal de ontem lá em Rondonópolis que derrubou postes e causou a suspensão de energia elétrica em alguns bairros da cidade. E além de tudo isso, Lúcio Sorge, parte da estrutura da central de vacinação contra a Covid-19 também foi danificada. A chuva que era bastante esperada em Rondonópolis chegou com uma tempestade. Ventos fortes causaram muitos estragos. Nove postes caíram na rua Fernando Corrêa da Costa. Os moradores da região tiveram a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Equipes da concessionária de energia estiveram no local e foram ágeis para evitar acidentes com a rede elétrica. Outro ponto da cidade, na central de vacinação, no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde no Jardim Santa Marta, parte da estrutura foi danificada e a suspensão da vacinação foi determinada pela Prefeitura, que já está realizando reparos para retomar de forma mais breve a imunização contra a Covid-19. No bairro Monte Líbano, inúmeras árvores caíram. Equipes da Secretaria de Trânsito se espalharam pela cidade para prevenir acidentes. Os ventos na região chegaram a mais de 50 km por hora, com mais de 350 descargas elétricas durante a tempestade em Rondonópolis. E segundo a Energiza, a maior parte dos consumidores já teve o fornecimento retomado. Os clientes que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelos canais de atendimento e WhatsApp 65-9999-7974 ou pelo aplicativo energiza.com.br.